A CIDADE NO BRASIL Se é assim, alucinante, provoca o desejo só de ver Uma gata que te arranha, que te morde uma piranha Que te faz dar gritos de prazer Vamos conhecer essa repita Que chegou agora do estrangeiro Mostra a tua silhueta, vais incendiar E vais espalhar E vais arrasar E vais dominar O mundo inteiro Ai, o peso que eu sinto na cabeça Não posso nem mexer com o meu pescoço Deus queira que isto nunca vos aconteça Se não, nem se levantam para o almoço Ai, este espanhador faz-me alergia Tenho plumas na boca e no nariz Vou ter que descer Esta horrível escadaria Digam lá, meus senhores Que mal eu fiz A boa zona a provocar Sim sou eu, sim sou eu Os lonturalis para parar Rapazes, sim sou eu Um animal tão fascinante Sim sou eu, sim sou eu O bom, a fêmea quer brincar Oh, mas sim sou eu Vinte vezes para ser bela Eu já fui ao virado Fiquei uma magricela Mas com uma carinhada O nariz já encolheu Não é meu, não é meu Mas esse peito cresceu Laca, não é teu Oh, para ser bela como eu Muito se sofre Eu já pus botox e silicone Em todos os recantes do meu corpo escultural E o senhor, onde é que pôs o seu silicone? Pois é que se pôs não se nota nada E os slipings que eu já fiz Tenho epiderme toda a arpanhada E os lipos Eu já fui chupada em tudo quanto era esse sítio Já limpei estas pernas Já limpei esta bunda Estou toda limpada Cada um limpa o pote E já houve um malandro Que me limpou tudo o que eu tinha Goloso Rapazes, ela é assim Ai, gostam do meu sorriso Vinte dentes implantados Mais de vinte e quatro horas de boca aberta Podera? Com tanta plástica não a podia fechar E quando a fechei A pele esticou tanto Que o meu umbigo Virou a piriquita Eu já toquei as palmas As maçãs do rosto Toquei-se a barriga às coxas Botox e me despesa a cabeça Tenho horror a rugas Rugarguinha, pede galinha longe de mim Vai para os olhos Da sinha jardim O cabelo já cresceu Não é meu Não é meu Virou a barriga, sai daqui de peça Vai para o piscosso Da lilica nesses O bom bom entureceu Não doeu Não doeu Não doeu O anjo rebelo O cirurgião plástico das estrelas Já nos poliu Com o seu imponente bisturi A Isabela Gino Até mandou SMS Se me roubas o rebelo Vou-te ao pelo Cabazes, ele é assim Ninguém me dá a idade que eu tenho Ainda bem Que eu não quero que me tirem Quero é que me tirem Por isso é que eu ando com Com rapazes muito mais novos Isto não se pode desperdiçar nada, minha querida Mas é tão cansativo Eles são metrôsexuais São muito ativos Muitos cheios de hormonas Querem ir ao restaurante Querem ir ao cinema Querem ir ao ginásio Querem ir à discoteca Querem ir, querem ir E mais, e mais, e mais outra vez E só mais uma vez E é tudo a correr, a correr, a correr Eles só gostam de correr, correr, correr E eu sempre a correr, a correr, a correr Ai, eu não posso mais, estou exausta Bem, esta marcação mata-me, credo Ai, 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 muito obrigada Ai, é que assim dá para descansar um bocadinho Até pediu-me até mais um bocadinho Isso Muito obrigada Há 40 anos Há 40 anos canto misto Teatro, televisão, cinema, viagens, namorados E os livros As viagens da Perrecita A descoberta do Brasil para a Perrecita A Perrecita vai às compras A Perrecita vai ao jardim zoológico Ai, eu não posso mais Mas porquê que não contrataram outra atriz Volta Rita Ribeiro Que estás perdoada Tanto ritmo, tanto ritmo, tanto ritmo Querido Estou toda empenada Reumático A minha querida também tem reumático Ah, tão nova e já tem reumático Coitada Pois é como eu Olha, só mais um bocadinho, querido Vai Isto vai lá Isto vai lá Vai, vai Mas ainda estou aqui para as curvas Para as curvas e para as retas Há 40 anos canto misto Eu sou muito mais nova do que ela Que é essa tal Maria Vieira Caganita Ela deve ter uns 60 e tais Ou mais As atrizes As atrizes metem sempre na idade Ah, Sandra Lincastra 63 anos Luciana Abreu Com aquela carinha não tem menos 50 Fora aqueles que ela rouba E a Marina Mota A primeira figura Não quer ter problemas Aqui para nós A Maria Vieira está curtíssima Parece a poupota Não está assim espelta E boazuda como eu A minha vida pode ter muitos anos Mas os meus anos estão cheios de vida Já não tenho por onde me esticar Já me sinto muito alta E bem comprida Sapato, chato, alto Ai, estou-me a apertar Estou ilerante Mas estou toda ferida E no céu ela nasceu E alegria, que alegria Caramba, ela nasceu Na Maria Ai, estou-me a apertar 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 Obrigada.